Um fake? FOTOS DO MEU CORPO? O desespero estava estampado em meus olhos. Eu simplesmente não estava acreditando no que estava acontecendo. Não, não. São as fotos que eu mandei pro Vitor. Eu não mandei pra mais ninguém. Sim, eu entrei no Whatsapp e o Vitor tinha me bloqueado nas redes sociais. Bloqueada. Não é possível. Minha dúvida na hora era, eu respondi ou não? O que eu faço afinal? O que esse cara quer? Eu pensei em falar que era crime, sim. Pensei em mandar ele se ferrar, óbvio. Pensei dizer que ia denunciar, sim, sim, sim. Mas lá no fundo me deu tanto medo dele realmente vazar as minhas fotos e acabar com o mínimo de reputação que eu tinha. É, a mensagem nem chegou. Ele me bloqueou também. É, a mensagem nem chegou. Ele me bloqueou também. Me deu um frio na barriga. Fiquei pálida. Não consegui acreditar no que estava acontecendo. Amanda? Amanda? Amém. E foi aí que minha ficha começou a cair. Eu fui só ousada, apenas mais uma burra idiota estúpida. Como eu fui tão inocente, como não notei que ele nunca teria olhos de verdade pra mim. Como eu me deixei levar, em qual momento me perdi, em qual momento eu deveria ter parado. Esse dia não foi bom pra mim, nem pra minha mãe. Se eu pudesse me demitir da minha própria vida, seria um desses dias. Pior que eu precisava ir pra aula fazer prova. E não tinha um ser humano pra conversar.